Eu conto as horas que falam pro dia viver Não quero mais dividir esse amor com ninguém E de conversar o que você possa dizer Que já não vou, se eu lhe contou Tem que saber Como as ferras Quero te amar Simplesmente comer Te abraçar Eu quero ser só pra mim Se não acerta no fio Eu quero ver O piratini que inteiro cantando no nosso avião Junto com a Bahia Brasil assim Vamos lá, todo mundo? Eu queria Que o quê? Trata aí, vai Quero dizer O tempo todo Mas no tempo todo Eu queria Diamante Diamante Quero dizer Poder Eu queria Ser demais O tempo todo Eu queria Amém Tá bonito, tá bonito Vamos de fundo de quintal Samba A gente não tem Deu prazer de cantar De fazer De tudo Pra silenciar A batucada Dos nossos tantas No seu No samba No samba Se fez Seu canto se faz Do seu Sim No seu No seu No seu No seu No seu No seu O centro da nossa alegria, o que? Ser o habitat natural O samba floresce no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Bebido a falar, atingirar Querendo salvar, querendo acabar A nossa cultura porfolar É porfim Esse é bem O samba correr, porra de virar Canteira no mar, pra não se pedir Você não samba, mas sempre aplaude O samba O samba A gente não perde o prazer de cantar Fazer de tudo com silenciar A maturrada das nossas tantas Do seu ecoar O samba se reforça O seu canto se faz renunciar Temos sorrir outra vez O samba O samba Eterno delírio do compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor O samba O samba se reforça Ex ter se reforça Temos sorrir outra vez Eterno delírio do sourência É comigo, deixa eu morrer Deixa eu morrer, meu lado me lave Bandeira não há, nunca não se medir Você não chama, mas de caldo Este samba é pra você Viva o bala, a que me dá Querendo chambar, querendo acabar